o olá pessoal mais uma vez bem-vindo bem-vindos não bem-vindos ao pessoal no canal mais hoje quero compartilhar com vocês aqui ó essa nota só que linda nota pessoal linda 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 é uma nota de hong kong não sei se dá para apertar aqui em amarelo aqui tá hong kong e tem hong kong dólares 10 dólares de hong kong a nota bonita uma nota de 2005 janeiro de 2005 se chove ver se dá para focar a data aqui epa que dá aí ó janeiro de 2005 pessoal bonita nota é pessoal compartilhar o outro lado aqui é isso assim é uma nota toda cheia de detalhes né pessoal de relevos umas linhas assim esses desenhos todos entrelaçados uma nota bem trabalhada pessoal bonita nota a nota que tem algumas dobras aqui então dobrinha aqui em dobra no meio não sei se dá para vocês ver uns detalhes com brilho que ela tem que é uma linha que passa aqui assim ó tá mexendo assim dá para ver uma linha que passa por aqui assim igual aquela linha que tem nas notas do brasil mas essa é em dourado ela passa vai entrelaçando por dentro e por fora dá para você ver assim então tá aí pessoal espero que vocês tenham gostado essa nota 10 dólares de hong kong ok pessoal se você gostou desse seu joinha compartilhe o vídeo se não for inscrito se inscreva no canal e até o próximo vídeo o vídeo é pessoal e tem sorteio rolando no canal em vão participar nos vídeos que tem sorteio aí que quem sabe você será sorteado envio para sua casa as notas para você que são sorteado moedas ok e todos com Deus um beijão no coração e até o próximo vídeo